Eu sou da primeira leva de monitores do Coral, não tinha, e isso pra mim, na época, eu consegui, foi uma batalha, porque eram pessoas querendo também, então foi meio que uma briga, e a gente conseguiu, consegui, então foi um momento muito feliz pra mim. Eu nunca vencei em ser professora, foi uma coisa assim que veio pra mim, veio de uma maneira maravilhosa, que foi pelo Neujibar. E assim, às vezes eu me pego sendo psicóloga, sendo mãe, sendo, sabe, e a monitoria me ajudou nisso, que eu via também crianças em situações, assim, piores do que a mim, então eu chegava com problemas, e aí eu via o problema das crianças, e eu falei, não, vamos cantar, vamos mudar isso, aqui vocês são pessoas diferentes, aqui vamos fazer diferente. Tem vezes que eu venho pra cá um pouco nervoso, é exatamente na aula de música, eu falo, toque assisto também, toque violão, toque uma guitarra, aí eu já relaxo. Mas hoje em dia eu vejo assim a música como uma profissão, dar aula também de música, eu acho uma coisa magnífica, chegar até as crianças dessa forma é uma coisa bem legal. O Neujibar dá muita força, dá muita força, porque eles são especializados nessa área, mais capacitados. Ele treina a gente, ensina pra gente ensinar. Obrigado. 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 Obrigado.